Vocês estão no segundo domingo do seminário de vida no Espírito Santo Domingo Frei, como é que é o nome dele? Esteve aqui, outras pessoas estiveram aqui Eu estive aqui também Passei por aqui e vi E vi que Deus quer fazer algo por mim e por você neste seminário E hoje o tema, dentro dessa celebração Com todo respeito, é o evangelho que eu vou ter que aproveitar Também o evangelho O tema é fé e conversão Eu posso olhar para mim e perguntar para mim mesmo, eu tenho fé? Ou quando é que eu tive fé? Quando é que verdadeiramente eu posso dizer naquela situação, naquele momento, eu tive fé? E esse momento foi determinante na minha vida? E quando foi que Deus se manifestou na minha vida, que me fez eu mudar? Eu posso dizer que eu ainda sou, ou eu sou já uma pessoa convertida, de verdade? Quando foi que Deus falou no meu coração e eu disse como Nossa Senhora, eis-me aqui? Quando foi que aconteceu na minha vida? A graça deu com responder a vontade de Deus O anjo Gabriel, aparecendo para Maria, ele vai dizer que para Deus tudo é possível Mas eu acredito mesmo nisso? Ou esse anjo não estava, não era, tinha fumado um baseado? Não estava, não era, tonto por ter descido do céu para o calor de Nazaré? O fato é que esse Deus quer se comunicar, mas ele é o Deus do impossível E o Deus do impossível me quer dentro dele, dentro, próximo do seu reino Mas ele deseja que eu esteja dentro do seu reino Sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus Eu já agradei o meu Deus com a fé que eu tenho? Você que está toda bolachona nessa cadeira Com a fé que eu tenho, eu já agradei esse Deus que eu quero honrar? Tomé vai dizer para o Senhor Aumenta a nossa... Aumenta a nossa fé Deve algumas pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento Que demonstraram que eles acreditaram no Senhor Demonstraram isso São Paulo vai dizer que essas pessoas esperaram Conta toda esperança Aí já é fé Eu não acredito naqueles que diz Oh, a minha fé é pequena, oh, a minha fé é grande Não, Deus não está perguntando isso Se a sua fé é grande, se a sua fé é pequena Não, Ele não está perguntando Ele está perguntando se você acredita É isso que Ele está perguntando Ele está perguntando se você acredita muito Ou pouco Não, você acredita E a partir do momento que você acredita verdadeiramente nesse Deus Você está disposto a crer na determinação desse Deus Ele que decide, já não sou eu É Ele que vai decidir a minha vida A minha história, a minha caminhada Ele que vai saber o que é necessário O que é se entregar Se eu estou disposto a fazer a vontade de alguém Então eu já não tenho mais Só tem agora 30 minutos Eu não tenho mais vontade A minha vontade é fazer a vontade Quando eu quero fazer a vontade dele Então primeiro eu não tenho mais vontade Eu não tenho mais vontade Eu sou dele E eu sendo dele E eu sendo dele eu só posso fazer aquilo que ele quer O escravo não tem vontade O escravo faz aquilo que o seu senhor mandar A partir do momento que ele não quer fazer aquilo que o senhor mandar O que acontece com o escravo? Ou acontecia? Ou ainda acontece em alguns países? Eu estou com esse ano na boca que já estou me irritando Os médicos que estão vindo de Cuba Vai chegar 4 mil médicos de Cuba Graças a Deus Pode aplaudir os cubanos que tem médicos para mandar para o Brasil Mas a imprensa está dizendo Está vindo médico ou está vindo escravo? Vixe Escravo Porque eles têm que fazer aquilo que Fidel Castro Que já está na beira da morte Olhando para a cova Que é Eles vão ganhar 10 mil reais Que já está errado por quê? Não tem nada que está criticando aqui Já está errado porque o médico brasileiro está ganhando 30 mil reais Alguns 90 mil reais Mas os de Cuba Porque são pretos Vão ganhar 10 mil reais Eles não vão receber Quem vai receber É o irmão do Fidel Castro O Raul Castro E aí o irmão do Raul Castro vai dizer Quanto que eu vou dar para ele Mil reais, está bom E aí dele se disser Não, nós não queremos isso Não, não tem direito de não querer Tem que querer Então o servo Não vou usar a palavra escravo Não vou ser preto O servo ele não tem vontade A vontade é do seu senhor Mas para isso tem que ter fé Para você aceitar A vontade de alguém Você tem que acreditar Nesse alguém Parte desse princípio Diz a palavra Que Abraão estava muito bem Aos 100 anos de idade Vivendo o seu rematismo Seu diabetes Seu colesterol alto Baixo Junto com a mulher Que ele olhava para ele E dizia Quem vai morrer primeiro Eu ou Sara E de repente Deus lhe aparece E diz Abraão Sai da tua terra Sai da tua casa Sai da tua família Do meio dos teus parentes E vai para uma terra Que eu te Mandar Ele não conhecia Esse Deus Não sabia Quem era esse Deus Mas simplesmente Ele obedeceu Esse Deus Ele entrou No deserto Com seus rebanhos Com seus escravos Com seus cabelos Entrou no deserto E depois Esse Deus Aparece para ele E diz Abraão Onde você está Ele diz Estou aqui Eis-me aqui Ele vai dizer Sai da tua tenda E conta as estrelas Quem dá conta De contar as estrelas Até para você Começar a olhar Para frente Você e as estrelas Vão começar A se mexer Na sua frente Você vai ficar tonto E Deus disse Então conta A areia Os grãos de areia Olha No deserto Contar grãos de areia Serviço para doido E Deus diz Assim será A sua descendência Tu vai ter um filho Sara vai te dar Um filho Sara tem 102 anos De idade Como é que Sara Ia dar um filho E Abraão disse Eu acredito senhor Eu creio Se você está falando Eu creio Vou já dar uns agarros Em Sara Entrou na tenda E por milagre Porque um homem Com 100 anos Nem viagra Consegue levantar Nasceu Aos 12 anos de idade Deus diz Abraão Vem aqui Pega Isaac O teu único filho E faz o que Todos aqui faz Eles ofereciam Naquela época Aos falsos deuses Eles ofereciam As crianças E Deus diz Pega Isaac Caminha três dias Com ele E me oferece Em sacrifício Abraão pegou Isaac Colocou em cima Do jumento Colocou a lenha Chamou o escravo E partiu Caminhou três dias No final dos três dias Ele avistou o monte E quando ele avista O monte Ele diz Para o escravo Fica aqui Que eu vou só Com Isaac E quando Isaac Está chegando Perto do monte Isaac não é bobo Esperto Diz Pai Cadê O cordeiro Para o sacrifício Cadê Nós temos Nós temos A lenha Nós temos O fogo Nós temos A espada Mas esquecemos De trazer O cordeiro Inocente Isaac E Abraão Olha para ele E diz Deus Providenciará Como é que é? Deus Providenciará Ele está Ou não está Confiando Na misericórdia De Deus Ele sabe Que Deus Mandou Ele Sacrificar Isaac Mas ele Acredita Na misericórdia De Deus Chega lá Pega Isaac Faz o altar Amarra Isaac No altar Em cima Da lenha E Deus Nada E Deus Nada Mas quando ele Levanta a espada Para cortar A cabeça De Isaac Pelo pescoço O céu Se manifesta No último Segundo Abraão Não faz mal Para a criança Tu já Sacrificaste No meu nome No teu coração Tu já Sacrificaste Isaac Cresceu E teve dois filhos Saúl Jacó 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 Casou duas Vez E teve Mais de doze Filhos Um deles Foi José Como ele Como ele vai dizer O resto Do tacho O último Dos seus filhos José Vendido Como escravo Pelos irmãos Para o Egito Acontece Aquele tempo De fome De seca Sete anos Jacó Vai ter que sair Da sua terra E quando Jacó Quando José Manda se chamar Vocês conhecem a história Eu estou resumindo Que eu só tenho agora Trinta minutos José Jacó Chega o dia Da partida E quando ele está Saindo da sua terra Ele resolve Fazer um sacrifício Senhor Durante a noite A última noite Que ele vai ficar Na sua terra Então ele faz Um altar Faz um culto Ao Senhor Um sacrifício Ao Senhor E eu entro No coração De Jacó Em vez que ele está Angustiado Triste Um homem Com muitos anos Eu acho que é Com 120 anos Ele está Angustiado Está saindo da sua terra Levando toda a sua família 60 pessoas Para o Egito Um país estranho Mesmo sabendo Que José Se tornou-se Governador lá Mas ele está Deixando o berço Seu berço O berço Do seu pai Abraão Isaac Jacó E quando ele está Ali Quando ele está Oferecendo o sacrifício Deus fala Deus fala No seu coração Através de um dom Chamado Locução E Locução interior E Deus vai falar Jacó Não tema Jacó Não tenha medo Porque eu estou Contigo Aplauda O Senhor Eu estou Contigo O José Teu filho Vai fechar Os teus olhos José O teu filho Vai fechar Os teus olhos Você vai morrer No Egito José Vai fechar Os teus olhos Mas de ti Eu vou tirar Uma grande Descendência E José E José Partiu Para o Egito José Não Jacó Partiu Para o Egito Então É um ato De fé E ele morreu No Egito Quatrocentos Anos Depois O senhor Chama um descendente De Jacó Chamado Moisés Quando Moisés Estava cuidando Das ovelhas Do seu sogro Moisés Tinha matado Matado Um soldado No Egito Fugiu Com medo De ser morto Ele que foi criado Pela filha Do faraió Ele que foi criado No bem No bom estar Da vida Ele teve que fugir E agora no deserto Arrumou a mulher Arrumou um sogro Tinha filho Cuidava das ovelhas Do seu sogro Aos 80 anos De idade Deus aparece No monte de sinais E diz Moisés Vai para o Egito Porque eu vi O clamor Do meu povo Esse povo Sofrido Esse povo Que eu amo Eu quero tirar Esse povo Da escravidão Moisés Diz Quem? Eu? E Deus Diz Vai Porque eu Estou contigo Moisés Vai dizer Para o Senhor Senhor Eu não posso Eu não posso ir Manda outro Escolhe outro Deus diz Mas eu te escolhi Vai E Moisés E Moisés Vai dizer Senhor Eu sou somente Um gago Eu não sei falar Eu nunca fui bom Para falar O Senhor diz Tu vai enfrentar Faraior Com seu exército Com seu poder Tu vai E Moisés Diz Eu não vou E o Senhor Se irritou Se com ele O Senhor Se irritou E ele Diz Senhor Mas eu não tenho Nada Como é que eu vou O Senhor Diz Moisés O que você tem Nas mãos E o que ele Tinha nas mãos Um cajado Uma vara E o Senhor E o Senhor Diz Pega a tua vara Porque com a tua vara Tu vencerás Pode aplaudir o Senhor E Moisés Foi para o Egito Na fé Desse Deus Moisés Volta para o Egito E nós conhecemos O que aconteceu Você sabe Os milagros Prodígio As libertações As transformações O dia que se transformou Se em noite A noite se transformou Se em dia As pragas Que Moisés Jogou no faraió As pragas Da mosca Do sapo Das hãs Dos cafanhotos Da água Que se transforma Em sangue A guerra de Moisés Contra o faraió E na vigília pascal Ele vai dizer Para o israelita Na fé Pegar o sangue De um cordeiro E colocar Na porta Vocês vão fazer isso Na fé Todos vocês De todas as famílias Hebraicas Vocês vão matar Um cordeiro Pegar o sangue E colocar na porta Porque nessa noite É a noite Da vitória Do Senhor Um anjo Do Senhor Vai passar Pelo Egito Animais O exército Para trazer de volta O povo Porque o povo Era a mão De obra Barata Do faraió Tudo aquilo Que vocês Vê no Egito Hoje Ainda foi feito Pelos hebreus Vão lá Vão lá E vejam As ruínas Da história Faraió Vai pegar Querer Trazer o povo De volta Na frente Está o povo De Deus Atrás Está o exército De faraió Armada Até os dentes Com cavalo E cavaleiro Na frente Do povo Está o mar E Moisés Exclamou ao Senhor E o Senhor Diz tranquilo Em paz Levanta A tua vara Que o milagre Vai acontecer Ele levantou A vara No nome do Senhor E o mar Se dividiu Em duas partes O povo Passou a pé E chuto E quando ele Chegar do outro lado O Senhor Ordenou Agora volta Para o mar Estenda a tua vara Porque hoje Cavalo e cavaleiro Do faraió Vão afundar E assim aconteceu E o povo de Deus Definitivamente Deixou o Egito Para trás Aplauda o Senhor É isso que acontece É nessa fé No nome do Senhor Que homens e mulheres Testimoniam Para todos nós Ainda fala Como diz a carta Os hebreus Da fé que eles tiveram No nome desse Deus Elias O profeta Elias O profeta Elias Que matou 470 470 Falso profeta De Baal Porque ele Acreditava Nesse Deus Como o único Senhor E o único Salvador E naquele tempo De seca Deus ordena O profeta Elias Vai para a fonte Só tinha água Naquela fonte Se esconde Na fonte Porque eu Ordenei os Corvo A te dar Comida Elias vai Fica lá Esperando Que os corvos Lhe trouxesse comida E duas Vezes ao dia Os corvos Traziam a comida Até os pés Do profeta Chegavam Chegavam e vomitavam E o profeta Comia Os corvos Comiam aquela comida Podre Que achavam Por aí E traziam para o profeta E o profeta Comia Até que a água Secou E qual foi A solução De Deus Elias Vai para Uma cidade Tal Na casa Tal Porque eu Ordenei uma Viúva Para te dar Comida Elias Não ficou Contra Deus Elias Podia ter Dizido Mas que Deus Esse Ele podia ter Falado Mas que Deus Esse Que me dá A comida De couvo Eu sou o único Adorador De um Deus Vivo Que derramou Maná Para o povo E para mim Me dava O mito De couvo Que agora Está mandando Eu ir para Uma casa De uma miserável Viúva Que não tinha Fome zero Que não tinha Ajuda nenhuma Que não tinha Vale nenhum Que não tinha Nada E quando Ele avista A viúva O Senhor Diz É essa Viúva Aí ele vai Falar Que a viúva Ele já vai Pedindo Me traz Um copo D'água E quando Ela vai Pegar A água Ele diz E na outra Mão Me traz Um pão E que a viúva Responde Oh viúvas Que nunca Casaram E que ela Responde Eu juro Pela vida Do Senhor Meu Deus Que na minha Casa Não temos Nada Só ter um punhado De farinha Na cuia E um pouco De óleo No vaso Vou preparar Com essa lenha A última Refeição Para mim Para o meu filho E depois Vamos esperar A morte É o limite Chegou o limite Não tem mais nada Mas o profeta Na fé Que ele tem No Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Ele diz Pode fazer Como eu te mandei Porque está escrito Que a farinha Da viúva Não vai acabar E nem o óleo Vai secar E durante seis meses Comeram dessa farinha E desse óleo Até chover E não acabou Isso é fé Pode aplaudir o profeta Isso é fé Não posso deixar De falar Daquele homem Que por causa Da sua fé No seu Deus Lá na Babilônia O rei Na época do Nozor Mandou-lhe jogar Dentro da cova Dos leões Quem é? Daniel O profeta Daniel Foi jogado Na cova Dos leões Porque não quis Adorar Uma imagem Feita Ao rei A imagem Do rei Ele declarou Que todo mundo Deveria se prostar Diante dela E o profeta Diz Eu não Eu adoro Somente o Senhor Meu Deus Foi jogado Na cova Dos leões O rei Mandou Trancar A cova Dos leões Uma pedra Imensa E ainda Carimbou Com o seu Anel Para que ninguém Mexesse O rei gostava O rei gostava Do profeta E no outro dia Depois de uma noite Inteira na cova Dos leões O rei aparece Para perguntar Daniel O teu Deus Te salvou? E Daniel Responde lá Do centro Da cova Dos leões Meu Deus Tapou A boca Dos leões Porque ele É um Deus Vivo Aplauda Daniel É isso Não posso esquecer Do profeta Jona Que estava No seio De uma baleia Porque não quis Fazer a vontade De Deus A baleia Ele engoliu Exatamente Porque ele não Quis fazer a vontade De Deus Mas quando ele Chega no seio Da baleia Esses dias Vendo um programa Nessa televisão A Sky Estava dizendo Que a baleia Ela pode chegar A mais de Três mil metros De profundidade Ele estava lá E ele diz Ao meu Deus Eu clamo E eu sei Que ele vai vir Em meu socorro E quando ele falou isso A baleia E chegou Na beira Maio Vomitou O profeta Pode aplaudir Ana Como é que eu vou esquecer A fé De Ana Aquela mulher Que não podia Ter filho De jeito nenhum Que vai para o tempo Chorar Chorar E pediu O Senhor E o Senhor Lhe diz A partir de hoje Você vai ser mãe E nove meses depois Ela teve um filho Tantos fizeram milagres Milagres Curas Libertações Transformações Guerra Venceram guerra Como posso Esquecer Sansão Que com o queixo De um burro Matou mil Como posso esquecer Desses homens Nossos antepassados Como podemos Esquecer Maria A jovem De Nazaré Que diz Eis aqui A serva Do Senhor Mesmo que eu tenha Que morrer Apedrejada Eu sou a serva Como vou esquecer Aquela mulher Que veio de lá Da Cananeia Veio de longe Gritando Clamando Pedindo ajuda Para Jesus Cristo E Jesus não fazia nada E o discípulo diz Manda essa mulher Embora Essa mulher Incomoda Muito 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 Os discípulos Que falaram isso E Jesus diz Eu não vou fazer Nada por ela Não Mas quando ela Chega Ela se prosta Clama ao Senhor O Senhor Diz Mulher Não é bom Que se coloque O pão dos cachorrinhos O pão dos filhos Para os cachorrinhos E ela diz É verdade Senhor Isso é verdade Mas Pelo menos Os cachorrinhos Comem A migalha Que cai Da mesa Do seu Do seu dono Jesus olha Para a mulher Diz Mulher A tua fé Te salvou A tua filha Está curada O demônio Deixou a tua filha E na mesma hora A filha dela Foi curada Aplauda Isso Como esquecer Como esquecer Bartimeu O cego Bartimeu Que fora Dos muros De Jericó Pedia esmola Pedia esmola Dia e noite Vivia na soledão Sofrendo Até que ele Escutou um barulho De um cantar De um louvor E alguém Ele pergunta Pergunta de um cego Quem está passando E alguém diz É Jesus de Nazaré E quando ele Escuta essa voz Quando ele Escuta esse nome Como é que é o nome? Está passando Jesus de Nazaré Está passando O cego Começa a gritar Filho de Davi E tem de piedade De mim E a multidão Se volta Quando o cego E diz Te cala Cala a boca Fica no teu sofrimento Fica na tua dor Fica na tua tristeza Fica na tua solidão Porque tu és Considerado Maldiçoado Todos os cegos Eram considerados Como amaldiçoados Bastimeu Podia ter Recolhido A sua voz Bastimeu Podia ter calado Bastimeu Podia ter ficado Com vergonha Mas ele sabia Que essa era Uma oportunidade Maravilhosa Que estava acontecendo Na sua vida Aquele dia Era o único Pela estrada De Jerusalém Passava homens E mulheres Indo para as Fertas de Jerusalém Passava os Cobradores E passava os Compradores E passava os Cambistas E passava todo mundo E passou na vida De Bastimeu Milhares e milhares De pessoas Que lhe deram esmola Que não lhe deram nada Que lhe deram pão Que não lhe deram nada Mas agora passava ali Jesus De Oportunidade única Era uma grande Oportunidade Bastimeu Se levantou E gritou E clamou E disse Jesus Filho de Davi E tem de piedade Só os vivos Jesus Filho de Davi E tem de piedade Gritou Mais alto Do que a multidão Uma única Voz Contra Dez mil Pessoas Jesus Ouviu Jesus Ouviu E mandou Chamar E aquele Que foi Chamar Bastimeu Já foi Coragem Coragem Porque ele Te chama E se ele Te chama A tua Cegueira Acabou Tua vida De tristeza De solidão De amargura De escuridão Acabou E Bastimeu Dá um pulo Solta a capa E vai ao encontro De Jesus Cristo E Jesus Lhe pergunta O que queres Bastimeu E ele diz Vocês vão ter que me animar Que eu Que eu veja E o senhor diz Conforme a tua fé A tua fé A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou Eis que eu estou A porta e bato Se abrires Eu entrarei E se eu Entrar A mudança Será imensa Nós precisamos Dessa fé Necessitamos Dessa fé Dessa fé Do nosso Primeiro Papa Onde é que está O primeiro Papa Nesse quadro Aqui Já acharam? Lá São Pedro Está aqui no canto Lá Em Jerusalém Depois de Pentecoste Todos ficaram Encantados Com o discurso De Pedro Discurso maravilhoso Mas precisava De outra coisa Para mudar O coração De muitas pessoas Para mudar O coração De homens E mulheres Judia Para que eles Pudessem acreditar Que Jesus Cristo Tinha morrido Mas tinha Ressuscitado E tinha ido Para o céu E que o Espírito Santo Tinha descido Precisava De uma coisa Do que? Precisava De um milagre Tinha que acontecer Um milagre Precisava De uma cura Maravilhosa Para que o povo Soubesse Que Jesus Cristo Estava vivo Porque o morto Não faz nada Por Por ninguém E Pedro Vai lá Onde tem um cego O cego Mais conhecido Um cego Que já tem Mais de 40 anos Um cego Que é um homem Que ficava Na porta Formosa Do tempo E a porta Formosa Do tempo Era a porta Principal Do tempo De Jerusalém Que estava 40 anos Sentado ali Um coxo Não é cego Não, ele é coxo Um coxo Que vivia Da caridade Dos outros Pedindo Incomodando Pedindo comida Pedindo pão Pedindo ajuda Era um homem Conhecido Não só Por Jerusalém Mas por todo Todo Israel Pedro vai entrando Na porta E o coxo Não se levanta Porque é coxo Mas olha Para Pedro E para João Estende a mão Para pedir Uma esmola Estende a mão Estende a mão Você está vendo A sua mão Porque você Não é cego Talvez Se seja coxo Ele quer Que Pedro Coloque Alguma coisa Nessa Nessa mão E Pedro Diz Hoje Não Hoje Eu não vou Colocar nada Na sua mão Ninguém mais Vai colocar nada Na sua mão Chegou a sua hora Chegou o seu E o meu dia O que é que Pedro Vai dizer para ele? Não tenho ouro Não tenho prata Mas o que eu tenho Fica com isso O que eu tenho Eu te dou Diz para a pessoa Que está do teu lado O que eu tenho O que é que Jesus tinha? O que é que Jesus tinha? O que é que Pedro tinha? Jesus Pedro tinha Jesus E Pedro tinha Jesus Para dar E que é dar Para o cego E quando ele diz Eu não tenho ouro Eu não tenho um prato Eu não tenho nada Para te dar Mas o que eu tenho Eu te dou No nome de Jesus Cristo Levanta E A palavra chave O céu Se abre Para aquele homem E aquele coxo Começa a andar E pular No nome do Senhor Pode aplaudir Isso Isso é fé Nós hoje estamos aqui E aqui eu quero parar Porque olha O mundo está Necessitado O mundo está pedindo esmola As pessoas pedem esmola As pessoas pedem um abraço As pessoas pedem Eu parei de abraçar as mulheres Eu não abraço mais mulheres Todas as mulheres que eu abracei Se apaixonaram por mim Foi só chegar perto Que a carença era tão grande As mulheres vivem Uma carença tão grande Se você olhar Para a mulher e sorrir Ela diz Vai casar comigo O mundo é carente Extremamente carente Assim também são os homens Os homens também são carentes Talvez os homens Aguentem mais Segurem mais Mas quando mostra A sua carença Você sai de perto Porque também é chato O mundo está carente O mundo está vazio O mundo está triste Muito triste O mundo é triste As pessoas fazem tudo Para tirar essa tristeza De dentro delas Elas fazem tudo Tudo, tudo, tudo E elas correm E elas fazem caminhada E vão para a academia E vão para Caldas Nova Para o posto do governador E mudam o cabelo Pintam o cabelo Você vê alguém Cabelo preto Hoje, amanhã já é branco Amanhã já é amarelo Amanhã já é isso Amanhã já é aquilo A moda Cada dia está na moda Aumenta a orelha Faz um buraco na orelha E vão aumentando Aumentando, aumentando, aumentando Aumentando Engorda Emaguece É uma única neurose Qual é a neurose? Olhe para mim É Por isso que tu gostou Esse cabelo aqui De fronhozinha As coisas Olhe para mim Veja, eu preciso ser visto Isso é carência E quem pode tirar essa carência Se chama Jesus Cristo Jesus Cristo Nós temos que aprender Pregar Mas viver Um Deus vivo Ressuscitado Que tem a resposta Jesus Cristo Tem a resposta Jesus Cristo Tem a solução Jesus Cristo Tem a salvação Jesus Cristo É o único remédio Que você E sua casa Sua família E o mundo Precisa Só Jesus Cristo Só o único Que salva Se chama Jesus Cristo Buda não salva Allan Kardec Não salva Nenhum profeta Vai salvar O único salvador É Jesus Cristo Só ele Só ele pode Ninguém pode Só que ele só quer saber Uma coisa Crer em mim Crer em mim Acredita que eu estou contigo Acredita que eu sou o teu senhor Que eu sou o teu salvador Que eu sou o teu redentor Acredita nisso Acredita que eu posso mudar a tua vida Que eu posso te usar Que tu pode ser bem mais feliz Que tu pode fazer tantas coisas Tu acredita nisso? Pergunta Jesus Cristo É Jesus que está te perguntando Você acredita que eu posso mudar a tua vida? Que eu posso te dar aquilo que o mundo não poderá te dar nunca? Eu conheci Jesus Cristo no dia 12 de junho de 83 Onde eu estive na Pepé de Socorro Onde eu conheci Jesus Cristo Eu tinha vindo do Ceará Como vocês sabem do meu testemunho Eu tinha vindo do Ceará Para trabalhar Para ganhar dinheiro Para ter o que comer Eu fui trabalhar Eu fui trabalhar num hotel E naquele hotel Que hoje está fechado Eu vivi Como se vive o mundo Eu vivi buscando Eu buscava Eu procurava Eu era jovem Então eu buscava Eu buscava Eu buscava nas mulheres Eu buscava nas drogas Eu buscava na bebida Eu buscava dia e noite O vazio só aumentava Eu tentei Eu tentei pular do último andar Para tirar a vida Porque eu não aguentava mais aquele vazio E durante seis anos eu sofri Eu sofria Eu sofria E eu buscava Até aquele dia que eu encontrei Jesus Cristo E quando eu encontrei Jesus Cristo No dia 12 de junho de 83 Lá na Pepé do Socorro Hoje em Santo Ar Era três da tarde Três e trinta Por aí E quando eu entrei Naquela igreja Que eu subi aquela escada Mesmo que eu não sabia bem O que eu estava fazendo Que eu cheguei na porta Ela se abriu Eu entrei Eu entrei Eu vi a imagem Pela primeira vez Eu vi a imagem Do Cristo crucificado Do tamanho de um homem Pendurado na parede Eu fui direto Para aquela imagem E quando eu cheguei Naquela imagem Eu fui De certa forma Obrigado a me ajoelhar E eu me ajoelhei E quando eu me ajoelhei ali Eu senti Estremecer Dentro de mim O mal Estremecia Dentro de mim Todo o meu intestino Todos os órgãos Do meu corpo Se mexia Eu comecei a escutar Voz Voz que dizia Que eu deveria ter morrido Voz que Que tinha armado Tanta cilada Para que eu morresse Dizia que eu não deveria Estar ali Mas de repente O meu corpo Entendeu Pegar fogo Eu senti Um calor imenso Eu senti Uma presença Imensa Que eu não sabia Se era Deus Quem era Porque eu não conhecia Deus Eu estava confuso Eu vivia mais Bêbado Do que são E naquele momento Eu escutei uma voz Que dizia Eu venci Ele chegou Eu estou aqui Eu estou aqui E naquele momento Foi o momento Da minha fusão No Espírito Santo Eu senti O poder de Deus O Espírito Descer sobre mim E todo o meu corpo Incendiava Todo o meu corpo Pegava fogo E quando eu saí dali Eu era outra pessoa Eu era outra pessoa E eu fui parar Porque aquela parada De ômica Ainda está lá E quando eu fui Alguém me empurrou Para dar uma volta Na igreja E eu dei uma volta Encontrei uma escada E na escada Que eu entrei Me dei Pelo primeiro salão Que tinha um grupo De pessoas Que não deixaram eu ficar E quando eu fui saindo Uma moça Me levou Para o outro salão Onde tinha um grupo De senhoras A mais nova Era Maria Aline Na época E aí Eles me acolheram Rezaram Pregaram Falaram Sobre o filho pródigo E era uma mulher Já de idade Que falava Sobre o filho pródigo E quando ela foi falando Ela foi Me olhava E ela falava E me olhava E eu fiquei Com muito medo Daquela mulher E aí eu cheguei A conclusão Essa mulher Com certeza Eu já agarrei E ela está me olhando Porque me conhece Eu tentei correr E não consegui Eu só saí Quando eles Rezaram A última oração E eu prometi Que eu nunca mais Voltava a ler Mas durante aquela semana Tudo foi diferente Tudo foi diferente Naquela semana Eu não conseguia Eu que tomava Um litro de cachaça Por dia Todo dia Eu e Elias Tomava um litro Uma garrafa Da 51 Na tenha 51 Abusei aquela cachaça Troquei pela Ipioca Abusei aquela cachaça Porque eu bebia demais E tinha uma 29 Na tenha 29 Cachaceiros Aquela primeira semana Foi terrível Primeiro eu queria Voltar de novo Para ver o homem da cruz Segundo eu não queria Mais me encontrar Com aquela mulher Que tinha pregado E depois Eu não conseguia Mais fazer nada Nada, nada Naquela semana Eu não fiz mais nada Daquilo que eu fazia Oito dias depois Eu voltei E aí o clima Já era outro As coisas já eram outras E eu fui ficando Fui ficando Fui ficando Fui ficando E aí eu já não conseguia Mais ficar Sem aquele homem Da cruz Eu voltava Toda tarde Uma semana depois Antes eu voltava Toda tarde Eu ia para os hotéis Um hotéis Bar Essas coisas todas E agora eu ia Para a igreja Para dentro de Jesus Cristo E ficava lá Aí eu descobri Que na propriedade do seu corpo Tem uma igreja embaixo Não tem? Uma capelinha? Aquilo foi a minha moradia Durante três anos Três meses Até eu entrar Num banheiro Lá no hotel E orar ao Senhor E perguntar para o Senhor O que você quer de mim? E o Senhor me dizia Eu te quero padre Sou padre Sempre padre E aquilo foi uma mudança Horrível na minha vida Foi ruim Eu senti uma dor Que eu vomitei na hora Mas seis meses depois Eu entrava no convento franciscano Para começar É outra história É outra história Mas ali aconteceu Uma conversão profunda Na minha vida Se eu ainda não sou santo Se eu ainda não sou convertido Porque eu não presto para nada Oportunidade eu já tive Mas ali meu filho Um rapaz com 21 anos Na época 100% analfabeto 100% analfabeto Eu não sabia escrever O meu nome Não sabia nada Nada, 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 nada Eu tinha vindo da roça E eu tinha vindo analfabeto E aqui eu permanecia analfabeto E lá eu fui aprender As primeiras letras Do meu nome E no dia que eu conseguia Juntar As primeiras letras Do meu nome E falei Aprendi Foi a maior descoberta Da minha vida Agora Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Naquele convinto Até Desixeca Mas não Desisti Entraram 28 Comigo No dia 8 de fevereiro Em dezembro Só tinha eu Quatro anos depois Me mandaram embora Fui expulso Pelo Freire Silvestre Que morreu No dia da minha ordenação Sacerdotal Fui para o seminário Na história de Fátima E lá Eu comi o pão Que o diabo amassou Foi difícil Foi difícil Foi extremamente difícil Fizeram tudo Para que eu desistisse O mundo fez tudo Para que eu desistisse Satanás colocou Tudo Tudo Que ele tinha Para que eu desistisse Não Eu não ia desistir Eu tinha dado Um sim Para Jesus Cristo No dia 12 de junho De 83 Eu disse para Jesus Cristo De hoje em diante Eu sou teu Eu sou teu E por causa E por causa dessas palavras Por causa dessas palavras Eu nunca deixei Jesus Cristo Eu tive Eu tive E tem razões Muitas razões Para largar Jesus Cristo Mil razões Para sair da igreja Mas eu disse Para Jesus Cristo Eu sou teu Eu sou teu Quando o Senhor Quando o Senhor Me mandou Construir isso aqui Quando eu vim Eu coloquei os primeiros Passos Os pés aqui O Senhor me disse O que eu quero É exatamente aqui Que você vai construir Um centro de evangelização É aqui E o Senhor me disse Você vai construir Um centro de evangelização Assim Você vai construir Duas naves Assim Você vai construir Você vai construir Uma casa Onde está a casa Uma capela Nesse lugar E você vai construir Um estacionamento Para dois mil carros Aqui E aqui tudo é proibido Aqui tudo é proibido Aqui nada Era Tudo era Ilegal Que eu ia fazer Eu precisava Do IBAM Do IBAMA Da Fundação Chico Mendo Do Ministério Público Eu precisava Do Do Arruda Do Agnello Eu precisava De muita gente E eu precisava Do dinheiro Eu precisava Do dinheiro E o Senhor Me disse Não tema Porque eu estou contigo E eu caminhei Há cinco anos Que eu estou aqui Eu caminho Só nessa palavra O Senhor Está comigo E eu vou fazer No nome de Jesus Cristo E eu vou fazer No nome de Jesus Cristo Já vieram me prender Aqui duas vezes Já vieram me prender Aqui duas vezes Semana passada Chegou um fiscal Aqui Não foi? Segunda Semana passada Receberam A denúncia Do Ministério Público O Ministério Público Mandou aqui O fiscal O fiscal Vem Bem que eu não estava aqui Voltou para casa A terra A terra é do Senhor A vontade é do Senhor E o que o Senhor Espera do Padre Moacir Anastasio Que ele não Duvide dele Que ele acredite nele Porque se ele acreditar nele A cura acontece O milagre acontece As transformações acontece O mundo acontece A minha irmã Disse para mim Ontem Eu fui na casa Da minha irmã E a minha irmã Aposentou agora Ela ficou sabendo Que eu vou sair Da São Pedro Para vir para cá E ela falou Pelo amor de Deus Não faz isso Tu vive tão bem Na São Pedro E tu já está lá Dezessete anos E lá Tu abre a porta E o povo vai Entra Eu falei Acabou Eu estou indo E o que tu vai fazer Naquele lugar Ninguém vai lá Só quem tem negócio Vai lá Eu estou aí Para quem vem Ou não vem E eu sei Que eu vou vir Eu vou vir Porque Deus Me quer aqui Eu vou terminar O final da minha vida Aqui Eu vou Eu vou E Deus tem pressa Agora se Vai ser uma mudança Vai ser uma mudança Com certeza Vai ser difícil Vai ser difícil Eu preciso Eu preciso hoje Para terminar Isso aqui De 12 milhões Para terminar Isso aqui Só preciso disso Não preciso de nada Mais A minha fé Me diz Que eu posso Vim Porque um dia O Senhor Me deu uma visão E o Senhor Me disse Que esse lugar Será o lugar De peregrinação Universal Vai ser Pode acreditar nisso Vai ser Vai ser Vai ser Fé e conversão Todo dia Nós temos que caminhar Junto Meu filho Fé e conversão Porque se eu acreditar em Deus Verdadeiramente Meu coração Está voltado para Deus As coisas vão acontecendo Os milagres vão acontecendo Tudo vai acontecendo O Senhor só quer Que verdadeiramente Eu acredite nele Que eu seja servo de verdade Que eu não duvide dele Que eu seja firme Que verdadeiramente Sofrendo Gemendo Gritando Nesse vale de lágrimas Que eu continue acreditando Jogado nas covas dos leões Eu tenho que acreditar Dentro de uma baleia Eu tenho que acreditar Chamado a evangelizar Em qualquer lugar do mundo Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar na dor Eu tenho que acreditar Se eu tiver com um tumor maligno Eu tenho que acreditar Mais e mais Na misericórdia desse Deus Se eu estiver passando fome Eu tenho que acreditar Mais e mais Que a farinha Não vai acabar Porque não acabou No passado Não pode acabar No presente Eu tenho que acreditar nisso Eu tenho que me voltar Para esse Deus Que é Deus da vida Eu não posso ser um vacilão Que um dia eu sou católico Um dia eu sou espírito Um dia eu sou da universal Um dia eu estou longe da igreja E um dia eu não sou nada Deus não está querendo Um povo assim não Deus está querendo Um povo que verdadeiramente Seja adoradores Seja firme Um povo que não desista Diante da tribulação Diante da dificuldade Se você é consagrado Senhor Se você fez algum voto Ao Senhor Cumpra o seu voto Até a sua morte Se você é consagrado Seja consagrado Até no inferno Você será consagrado Ao Senhor Você tem que viver isso Se você está querendo Ter uma experiência com Deus Vocês vão ter que abrir O coração Se você está aqui Só para ficar oito dias Porque você não aguenta Mais a sua casa Fique Você já pagou Alguns pagaram Mas eu já perdoei Pode ficar Você vai só perder o tempo Você vai só perder O seu domingo Mas se você está aqui Para fazer a vontade de Deus Querendo saber O que esse Deus tem para você Abrace a graça Abrace a graça Evangelho de hoje diz O que o Evangelho de hoje diz Alguém pergunta Para Jesus Cristo Senhor São poucos Os que se salva Senhor É verdade Que são poucos Os que se salva Jesus respondeu O que Jesus respondeu Jesus não respondeu Não O céu está aberto Para todos Eu vim para todos Vou morrer para todos Jesus não falou isso Não Tudo é de Deus Pode vir Tem problema Todos vão para o céu É mentira De quem disse Que pouco se salva Ele também não disse Não São pouquíssimos Que se salva Todos vão para o inferno Falou isso não O que ele falou Fazer De tudo Possível Para entrar Pela porta Fazer Tudo Para entrar Somente Isso Fazer Tudo Que for Possível Não Te pediu O impossível Pediu Faça tudo O que é possível É possível É possível Você raspar Esse cabelo É possível É possível É possível Você parar Não vou nem falar Do que que veio Da minha cabeça É possível É possível Você fazer Qualquer coisa É possível Tudo É possível É possível Você parar De beber A sua cachaça É possível Se Deus Te pede Isso E se isso Te impede Entrar no reino Dos céus Você viu O Senhor É possível É possível Você largar A internet Parar de fofocar E parar de Admitir na internet E dizer aquilo Que você não é É possível Você pode fazer isso Parar de enganar Porque a internet É o lugar De enganar os outros É o lugar De enganar os outros É possível É possível Parar de admitir É possível Parar de beber Parar de fumar Tudo isso é possível Tudo isso é possível Parar de ser gay É possível Agora nós temos A cura gay É possível É possível Fazer qualquer coisa É necessário Fazer O Senhor Não disse Que você Não entraria No reino do céu Diz Por mais Pecador Que você seja O Senhor Não fechou As portas Do céu Para você Faça tudo Para entrar Pela porta Estreita E a medida Que você vai sendo De Deus A medida Que você vai entrando Na espiritualidade A medida Que você vai se aproximando De Jesus Cristo Você vai ficando Mais parecido Com Jesus Cristo Crucificado Ou não Liberto Ou não Renovado Ou não Abençoado Ou não Fique com Jesus Cristo Creia Em Jesus Cristo Diga Como Nicodemo O que Nicodemo Disse Quando viu Jesus Cristo Nicodemo Subiu Numa Avre Correu Numa Avre Para ver Jesus Cristo Na cidade De Jericó Ezaquiel Ezaquiel Nicodemo Era o cego Que também Era de Jericó Então Ele sobe Na avre E o Senhor Diz Ei Ezaquiel Desce Ezaquiel Hoje É preciso Que eu Entre na sua Casa Ezaquiel Desceu correndo Se alegrou Quando chegou Na sua casa Olhou para o Senhor E disse Senhor Zaqueu era o chefe Do cobrador de imposto Ninguém gostava Do Zaqueu Porque eles tinham Forma de ladrão Mas quando ele Entra dentro de casa Com Jesus Cristo Ele olha para Jesus Cristo Senhor Eu vou dividir Tudo que eu tenho Com os pobres Se eu tirei Alguma coisa De alguém Eu vou devolver Quatro Vezes Mas Jesus Não disse Zaqueu Que maravilha Zaqueu Como você é Bom Zaqueu Como você Está bonzinho Como você Mudou Só fez o comentário Qual foi o comentário Hoje 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 A salvação Entrou Entrou Nessa casa Pode aplaudir O Senhor Quando foi Que entrou A salvação Na vida Do Padre Moacir Hoje Padre Mas na época Um jovem Jove Corajoso Jove Dinâmico Cachaceiro No dia 12 De junho De 83 A salvação Entrou Na minha casa Entrou Na minha alma Entrou No meu coração Entrou Na minha mente Agora qual é A minha luta E essa luta É permanente Não deixar A salvação Sair Da minha casa Não deixar Jesus não disse Para Nicodemo Que a salvação Ia ficar Na casa dele De jeito nenhum Hoje entrou A salvação Começa Hoje A salvação Entrando na tua vida Talvez Nesse seminário Comece A salvação Entrando na tua vida Comece A graça Entrando na tua vida Começa a tua mudança Começa a tua mudança Hoje Se você deixar Vai começar A tua mudança A tua mudança De atitude A tua mudança De pessoas ruins Para pessoas boas Uma mudança De você Que não orava Para orar E Deus Vai fazer uma estrada Com você Começa Hoje Não vai terminar Depois do seminário De jeito nenhum De jeito nenhum Pelo contrário Pelo contrário Você vai progredir Na salvação Você vai progredir Na alegria Progredir Na esperança Progredir Na fé Cada dia Cada dia Cada dia Cada dia Hoje Amados Hoje é o dia Nós temos que abraçar A graça Todos os dias Todos os dias Todos os dias Você sabe porque As pessoas fazem o seminário E depois larga Depois deixa Fazem conto Depois deixa Entra numa portoral E sai Ai eu estou desanimada Ai eu não estou sentindo Mais nada E Deus prometeu Que eu ia sentir Sempre Ai eu estou isso É porque eu não trabalho Na sua salvação Diariamente Diariamente Quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo Tome sua cruz E E me siga É todos os dias Todos os dias É a mesma coisa Que você que casou Com um homem feio É todos os dias Você vai ter Que olhar pra ele E não tem jeito É todos os dias Quando você casou Ele tinha dente Hoje não tem mais Quando você casou Ele não tinha cabelo Branco Agora tem E todos os dias Você vai aguentar Todos os brancos Que aparecer Se você está aqui Só para esses oito Domingos Parabéns Parabéns Nem Deus vai te forçar Mas se você quiser Caminhar com Jesus Cristo É até o fim A resposta de Jesus Cristo Está no outro trecho Aquele que chegar Até o fim Será Será salvo Aquele que chegar Até o fim Será salvo É até o fim É até o fim É até o fim